Em 2013, o Edição Extra descobriu o que acontece no metrô paulistano durante a madrugada. Você perdeu? Então acompanhe agora o Edição Extra nessa descoberta. Atualmente, as cinco linhas do metrô de São Paulo fecham todos os dias à meia-noite. No início do mês de fevereiro, o movimento na web reuniu quase 80 mil assinaturas ao reivindicar o funcionamento do metrô por 24 horas. Mas seria possível que ele funcionasse sem parar? O metrô de São Paulo é um dos mais movimentados do mundo. Diariamente passam por essas estações cerca de 4 milhões de pessoas. E é por isso que nós viemos até aqui para ver o que acontece nos trilhos e nos vagões do metrô quando essas portas se fecham. O que será que acontece aqui de madrugada? Durante a madrugada, um verdadeiro exército invade as estações. Quando os passageiros saem, os funcionários começam a trabalhar na limpeza e na manutenção. No pátio Jabaquara, os trens das linhas 1 azul e 2 verde do metrô recebem todos esses cuidados. Primeiro, as composições passam por uma lavagem externa e depois seguem para uma limpeza mais leve dentro dos carros. Eu vou programar para lavar. Então, a programação de lavagem. Vamos programar lavagem de máscara. Dão um ok. Aqui eu vou dar o início. Essa aqui é uma etapa que eu programei automaticamente. Só que o movimento da escova eu faço manualmente. É como se fosse um joystick aqui. Então, eu vou posicionando ela aqui na máscara. Eu vou fazendo ela. Ela vem de baixo para cima, vocês vão ver o movimento. Então, ela faz essa lavagem. Em média, 5 trens são lavados por noite. E a meta é lavar 144 por mês. Diariamente, 50 trens passam por esse processo no pátio Jabaquara. São seis, né? Varrendo. Depois passa nós, a encarregada, olhando as pichações, as coisas que acontecem assim. Quer ver o funcionário não ver. Então, aí a gente passa para verificar. Se for uma limpeza mais profunda, aí leva duas horas. Se for uma limpeza mais profunda. Se for uma leve, aí leva 40 minutos. Eu já trabalhei no metrô do Capão Redondo. A mesma função de limpeza. Só que no Capão, eu trabalhava catando durante o dia. Com a vassourinha. Aquele que vai o trem andando. Aí depois eu vim para aqui, para a noite. Então, aqui a gente faz uma profunda, profunda mesmo. De tudo. De parede, teto, roda, piso, banco, tudo. Mas o trabalho não acaba por aí. Além de limpar os trens, é preciso cuidar dos trilhos. E é aí que entra a equipe de manutenção. Dentro da manutenção, existem processos que identificam o desgaste dos equipamentos. E, identificando isso, existe uma forma como programar a manutenção. Ou seja, a substituição, muitas vezes, de componentes. Existe também uma outra equipe, chamada restabelecimento, que é a manutenção corretiva. Existem equipes distribuídas ao longo das linhas do metrô. Que, durante a operação comercial, se houver algum problema, elas são acionadas imediatamente. Inclusive, tem motos e eles são treinados para poder restabelecer a operação comercial, mesmo que parcialmente. Isso daqui é uma recuperação de trilho. É detectada a trinca. A gente vem, abre com a espelhadeira, faz o líquido penetrante, para detectar a trinca. Detectando a trinca, a gente abre e vai preencher o sol. Essa que eu estou fazendo aqui é considerada uma recuperação grande. Essa daqui é umas duas horas e meia, mais ou menos, de trabalho direto. Uma das grandes polêmicas em relação ao metrô é a questão da demanda. Se agora já tem problemas, muitas pessoas questionam o que pode acontecer em 2014, ano da Copa do Mundo. Se ele vai funcionar direitinho durante o evento, não dá para saber. Mas que ele vai estar limpo, à sua espera, isso com certeza ele vai estar.